Une Imóveis em Rede Solar das Tucaneiras aqui em Camboriú, exatamente aonde, Alex? Nós estamos no bairro do Rio Pequeno, aqui em Camboriú, um bairro que só cresce, gente, aqui nesse Home Club, Minha Casa Minha Vida, que tem entradas a partir de mil reais com financiamento direto com a construtora, através da caixa, onde você pode viabilizar, sair do aluguel, é uma oportunidade incrível. Gente, esse lugar, pensem, tem piscina semiolímpica, 23 churrasqueiras, áreas de lazer, área de preservação permanente em volta, você está no paraíso, está realizando o teu sonho, vem para cá, vem conhecer agora. E olha só, tem financiamento muito barateado, muito facilitado pelo banco, são taxas de juros especiais, porque é um Minha Casa Minha Vida, Aline a Minha Casa Minha Vida, que você encontra com a UNE. Este empreendimento será entregue em abril de 2020, vem para cá, está na hora, vem morar na sua casa própria, vem para a UNE. UNE!